Apocalipse de Baroque. Segunda parte. Capítulo 32. A queixa do povo. Lembra-te das incumbências que Jeremias, o profeta, e teu par, a te recomendou quando te dizia, vela, pois, por esse povo, pelo tempo em que eu devo permanecer na Babilônia para reagrupar os nossos outros irmãos, aqueles sobre os quais correu a sentença do arrasto ao cativeiro. Capítulo 33. A oração de Baroque. Eu falei ao povo, longe de mim abandonar-vos e de vós afastar-me. Eu somente me encaminho para junto a do Santíssimo, e junto ao Todo-Poderoso intercederei por vós e por Sião, procurando receber ainda maiores esclarecimentos. Capítulo 34. Porém, o nosso orgulho converteu-se em pó, e em areia o suspiro ardente das nossas almas. Capítulo 35. A visão da floresta, da videira, da fonte do cedro. Após essas queixas, adormeci. Já à noite, tive uma visão. Havia uma planície, e nela uma floresta de árvores, circundada de montes rochosos, altos e inóspitos, e aquela floresta era muito grande. À sua frente crescia uma videira de grande altura, e aos pés desta uma fonte fluia suavemente. Aquela vertente, porém, ia até a floresta, tornando-se uma torrente poderosa, cuja enchente inundou aquela floresta. E as suas ondas arrancaram muitas árvores da selva e devastaram todas as montanhas ao redor. Assim, o cume da floresta abaixava cada vez mais, o mesmo acontecendo também com o cimo dos montes. E tão forte era a torrente que das numerosas árvores da floresta nada mais restou a não ser um único cedro. Quando as águas também a este derrubaram, assim aniquilando e erradicando completamente a grande floresta, até que dela nada mais tivesse sobrado, nem fosse mais possível reconhecer o seu lugar, eis que inesperadamente aquela videira e sua fonte movimentaram-se calma e suavemente. Chegaram a uma posição não muito distante do cedro. Então as águas da torrente arrastaram aquele cedro, que jazia ao chão, para junto da videira. Eu observei como a videira abriu a sua boca e, dirigindo o seu cedro, disse, Por acaso não és tu o cedro que sobrou da destruição da floresta? Por tuas mãos, em todos esses anos, foi constantemente promovido o mal, nunca o bem. Sempre te sentiste forte em face daquilo que te não igualava. Também nunca tiveste compaixão para com o que te pertencia. Estendias a tua dominação sobre aqueles que se encontravam à distância, mas aos que se aproximavam prendias nas tuas garras com a rede da tua maldade. Assim, tu te orgulhavas todo o tempo, como se não pudesses um dia ser erradicado. Agora, porém, precipitou-se o teu tempo, e as tuas horas foram contadas. Agora vai-te também tu, ó cedro, atrás daquela floresta que antes de ti foi arrastada, e com ela converte-te em areia, e que o vosso pó se misture. Dorme agora na tristeza e permanece no lamento, até que venha o teu tempo derradeiro, em que te será dado voltares, para padeceres ainda maiores sofrimentos. Capítulo 36 O fim da visão Então eu vi como aquele cedro incendiou-se e ardeu em chamas, enquanto a videira se exaltava, soberana, tendo ao seu redor um campo cheio de flores que não murchavam, eu despertei e levantei-me daquele lugar. Capítulo 37 Pedido de explicação Eu supliquei e disse, Senhor, meu Deus. Sempre iluminas aqueles que procuram o entendimento. E a tua lei e a vida e a tua sabedoria é a norma segura. Dize-me, que significa aquela visão. Pois tu o sabes. Eis que a minha alma sempre viveu segundo a tua lei. Jamais, em toda a minha vida, afastei-me da tua sabedoria. Capítulo 38 O significado da visão Ele falou-me, Baruch. É o seguinte o significado da visão que presenciaste, a grande floresta que os teus olhos viram e as montanhas altas e ingremes ao seu redor significam o quanto segue. Dias virão em que esse reino que destruiu Sião será destruído e subjugado por outro que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído, e então virá um outro, um terceiro. Mas também este, após exercer o seu reinado, será aniquilado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por um longo período, como a floresta sobre a planície, e conservará o poder por largo tempo e elevar-se-á mais alto que os cedros do Líbano. Nele a verdade ficará abafada, e ele confluirão todos aqueles que se comportaram com violência, como os animais selvagens, que em disparada se refugiam na mata. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá sua queda fatal, e então revelar-se-á o reino do meu ungido, e isso ocorrerá como a fonte é videira. Uma vez chegado, ele exterminará toda aquela grande multidão. O grande cedro que viste resistindo à destruição da floresta, e as palavras da videira a ele dirigidas, e que o viste, significam o seguinte. Capítulo 39 O último príncipe será morto pelo Messias. O último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Sião, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência, e juntamente com as obras de toda a sua multidão, o aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará a morte, e assim protegerá o restante do meu povo, que se encontra na terra por mim escolhida. E o seu reino durará para sempre, até o final do mundo perecível, quando então completar-se-ão os tempos predeterminados. Foi essa a tua visão e o seu significado. Capítulo 40 Considerações de Baroque Eu perguntei, para que isso irá acontecer? E para quantos? Ou quem será digno de viver naquele tempo? Falo agora na tua presença sobre aquilo em que reflitos sem cessar, e pergunto o que vai no meu pensamento. Vejo a muitos do teu povo que se afastaram dos preceitos da tua aliança e lançaram fora o jugo da tua lei. Vi, porém, outros que também já se despojaram das vestes da vaidade e se refugiaram sob as tuas asas. Que caberá àqueles? Como escolherá aquele tempo final? Será aquele tempo colocado na balança e serão julgados segundo o peso justo? Capítulo 41 A Explicação Ele falou-me, outra coisa vou revelar-te. Perguntaste a quem e a quantos aqueles eventos se aplicarão. Somente aos fiéis caberá aquele galardão, mas quanto aos que o desprezaram, o contrário. Tu falaste também daqueles que se aproximaram e daqueles que se afastaram, com estes dar-se-á o seguinte, para os que primeiramente se submeteram, e só mais tarde se afastaram, misturando-se com as raças que por sua vez já estavam misturadas, valerá o seu tempo primitivo, que será considerado muito valioso. Para aqueles que de princípio ignoravam a vida, e que só mais tarde a conheceram, e se integraram à geração do povo escolhido, valerá o seu tempo recente, como algo de grandioso. Alguns tempos herdarão outros, alguns períodos herdarão outros períodos, integrando-se mutuamente. O final de tudo será compensado de acordo com a medida dos tempos e de acordo com as horas dos períodos. Recairá a perdição sobre os que a perdição pertencem, mas caberá a vida aos que desta participam. O pó será suscitado e se lhe há dito, devolve o que te não pertence. Deixa que ressuscite tudo quanto por tempo determinado conservaste. Capítulo 42 Exhortação a Baruch Tu porém, Baruch, prepara o teu coração para o que te foi anunciado. Entende o que te foi revelado. Grande e permanente será o teu consolo. Parte desta terra e afasta-te dos lugares que acabaste de ver. Esquece o que é transitório, já não penses mais naquilo que acontece aos mortais. Vai, pois. Cuida do teu povo. Toma em seguida este lugar. Jejua durante sete dias. Eu virei de novo para junto de ti e falarei contigo. Capítulo 43 Baruch exhortos anciãos Eu, Baruch, saí daquele lugar e fui para junto do meu povo. Chamei então o meu filho primogênito, bem como o meu bom amigo Gidalja, e outros sete dos mais velhos dentro do povo. E falei-lhes, eu irei para junto dos meus pais segundo a lei de toda carne. Não vos afasteis dos caminhos da lei. Observai e exortai o povo que ainda restou a não abandonar os mandamentos do Todo-Poderoso. Vede que o nosso Criador é imparcial na sua justiça, a qual nós respeitamos. Vede o que aconteceu assim e o que atingiu Jerusalém. A sentença do Todo-Poderoso deve ser claramente enunciada, e reconhecidos devem ser os seus caminhos que, embora inescrutáveis, são santos. Permanece pacientemente no seu temor, não esqueçais nunca a sua lei, pois os tempos haverão de mudar e conduzir à salvação, vereis a consolação de Sião. O que aconteceu nos presentes dias não é nada, mas o que virá no futuro será algo potentoso, extraordinário, milagroso. Pois tudo o que é corruptível passará, e o mesmo caminho segue tudo o que é mortal. Por isso, desapareça da memória o tempo atual, e não se pense nunca mais no tempo presente, contaminado de pecado. Quem agora corre, corre em vão, e quem vive em felicidade logo cairá e será humilhado. O que há de vir será algo ardentemente desejado. Estamos preparando agora o que virá depois. O tempo que há de vir não passará. Eis que virá o período que há de permanecer para sempre, o mundo novo, que não permitirá a perdição dos bem-aventurados que o alcançarão. Aquele período não terá compaixão pelos que se condenarem às penas, mas não permitirá que pereçam os que nele viverem. Haverão de herdar o referido tempo, cuja promessa lhes foi assegurada, aqueles que assimilarem a riqueza da sabedoria, que guardarem o tesouro do entendimento, que não se afastarem da graça e que sempre seguiram a verdade da lei. Sim, a esses será dado o mundo vindouro, enquanto que aos numerosos outros será reservado uma morada de fogo. Capítulo 44 Instrução ao povo Exortai o povo o quanto vos for possível. Pois esse é o nosso dever. Se o instruir-des, transmiti-lhe-eis a vida. Capítulo 45 Exortação ao cumprimento da lei Então falou meu filho, juntamente com os anciãos do povo, terá o Altíssimo decidido a tal ponto nos oprimir, arrancando-te tão depressa do nosso convívio. Teremos nós de ficar realmente na escuridão, e deverá o povo que restou ficar privado de qualquer luz. A quem nos dirigiremos daqui por diante para obter esclarecimentos sobre a lei? Quem nos haverá de mostrar a diferença existente entre a morte e a vida? Falei a eles, eu não posso opor-me ao trono do Altíssimo, mas não faltará a Israel um sábio, nem ao povo de Jacó um discípulo da lei. Deixai unicamente preparados os vossos corações para serem obedientes à lei e para submeter-vos àqueles que são sábios e esclarecidos. Não vos afasteis deles de forma alguma. Se isso cumprirdes, alcançareis aquelas promessas que por mim vos foram anteriormente anunciadas. Nunca sereis vítimas da desgraça, disso agora mesmo eu vos asseguro. O fato da minha partida, isso eu vos omiti, bem como ao meu filho. Capítulo 46 Jejum de Baroque Enquanto eu saía, e os deixava, afastando-me daquele lugar, disse-lhes ainda, agora eu irei até o Hebron, para lá o envio Todo-Poderoso. Assim, cheguei àquele lugar no qual uma palavra me estava reservada, ali eu me sentei e jejuei por sete dias. Capítulo 47 Oração de Baroque Depois do sétimo dia, falei em súplica diante do Todo-Poderoso, meu Senhor. Tu ordenas que venham os tempos, e eles de imediato se apresentam diante de ti. Tu estabeleces o regime dos astros, e eles não se te opõem. Tu ordenas o suceder das estações, e elas te obedecem. Unicamente tu conheces a duração das gerações, mas não revelas teus segredos à multidão. Tu regulas a intensidade do fogo e equilibras a velocidade dos ventos. Tu exploras os confins do firmamento e sondas os abismos das trevas. Tu determinas o número dos que perecerão, o número dos que hão de permanecer, e preparas uma morada para os que ainda virão. Tu conheces o princípio das coisas por ti criadas e tens presente a destruição futura. Com ameaças terríveis e coerção, tu comandas o fogo que se propaga ao vento. Por tua palavra chamas a existência aquilo que não é. Com grande poder tu imperas sobre as coisas que ainda não são. Com o teu olhar orientas as criaturas, torna-se a beias as esferas, para que obedeçam à ordem estabelecida. Legiões de cortes estão na tua presença, e ao teu aceno atendem alegremente com os seus cânticos. Ouve agora o teu servo e dá atenção aos meus roubos. Num curto espaço de tempo nascemos, em curto espaço de tempo desaparecemos. As horas para ti são como anos, e os dias iguais às gerações. Não lances tua ira sobre o homem. Ele não é nada. Não leves em consideração as nossas obras. Que somos nós, enfim. Chegamos ao mundo por graça tua, e dele partimos não por vontade nossa. Nós não dissemos aos nossos pais, gerai-nos, nem ordenamos ao mundo inferior, dizendo, recebe-nos. Qual é a nossa força para atrair tua ira? Quem somos nós, afinal, para merecermos um julgamento? Julga-nos segundo tua misericórdia, socorre-nos na tua mansidão. Olha para os poucos que a ti se submeteram. Salva todos aqueles que de ti se aproximaram. Não tires esperança do nosso povo. Não diminuas os períodos do nosso amparo. Este é o povo que tu escolheste, e não encontraste outro igual a ele. Desejo agora falar na tua presença e dizer o que vai no meu coração. Nós confiamos em ti, tua lei está conosco. Sabemos também que não haveremos de cair, enquanto permanecermos nos mandamentos da tua aliança. Salva-nos por todos sempre. Nunca mais nos misturaremos com outras gentes. Nós somos um povo que traz um nome glorioso e que de alguém recebemos uma lei. E a lei que entre nós persiste é o nosso arrimo. A sabedoria que prezamos, por excelência, é o nosso amparo. Após essa oração, eu estava profundamente exausto. E ele falou-me, Tuoras, Baruch, com honestidade, todas as tuas palavras encontraram ouvidos atentos. Todavia, o meu julgamento segue o seu curso e a minha lei exige o seu cumprimento. Eu darei resposta às tuas indagações e, em vista de tua oração, falarei contigo. Presta atenção e entende a realidade. Aquilo que é perecível é como se não existisse. Contudo, se o perecível praticou a impiedade, é como se fosse capaz de algo. Não levou em consideração a minha bondade, tornando inútil a minha magnanimidade. Por essa razão, tu serás apartado, por minha determinação, como anteriormente anunciei. Chegado é o tempo que eu te havia predito. Eis que é chegado o momento da tribulação. Ela virá e o seu ímpeto será avassalador. Ela propagará o desespero em meio a constantes ataques de ira. Naqueles dias, todos os habitantes da terra revoltar-se a uns contra os outros, pois não saberão que é chegada a hora do meu julgamento. Naqueles dias será pequeno o número dos sábios, e poucas serão as pessoas conscientes do que se passará. Os que souberem, preferirão ficar em silêncio. Muitos serão os boatos e grande será a profusão de novidades, e darão asas à imaginação. Muitos se falará de previsões, umas, totalmente vãs, outras se cumprirão. A honra converter-se-á em vergonha, o poder será reduzido ao desprezo, a força verdadeira desaparecerá, a beleza não passará de futilidade. Naqueles dias uns dirão aos outros, onde está o grande entendimento? Onde se escondeu a muita sabedoria? E enquanto se entretiverem com esses pensamentos, nascerão ciúmes naqueles que por si próprios não possuíam nada. As paixões acometerão os pacíficos e muitos serão arrebatados pela cólera e ferirão a muitos. Exércitos incitassem ao derramamento de sangue e finalmente todos conjuntamente perecerão. A mudança dos tempos será, naqueles dias, clara e patente para todos, porque nos dias passados encheram-se de contaminação, praticaram a fraude, seguindo cada um os seus caminhos, relegando ao esquecimento a lei do Todo-Poderoso. Por isso, as chamas devorarão os seus intentos, os seus pensamentos secretos serão provados pelo fogo. O julgador virá, e ele não hesitará. Cada um dos habitantes da terra poderia saber quando se comportou com arrogância, mas o seu orgulho impediu-os de conhecer a minha lei. Em verdade, muitos choraram bem mais pelos vivos do que pelos mortos. Eu disse, que fizeste, Adão, a todos os que de te procederam. E o que diremos da Eva I, por ter dado ouvidos à serpente? Toda a grande multidão será entregue à ruína, inumeráveis àqueles que serão devorados pelo fogo. Na tua presença, ainda desejo dizer o seguinte, o tu, Senhor, meu Deus. Conheces perfeitamente o que existe na tua criação. Pois no princípio ordenas-te ao pó que formasse Adão. Conheces também o número de todos aqueles que deles se originaram, e como até agora se comportaram e como pecaram contra ti, não te reconhecendo como seu Criador. Por isso, impõe-se o seu fim, castiga-os com a tua lei, que foi por eles transgredida. Ele disse, mas agora esqueçamos os pecadores e rezemos pelos justos. Desejo falar da felicidade destes, não calar, mas enaltecer a glória que para eles já está preparada. Da mesma forma como vós, neste curto espaço de tempo, neste mundo efêmero em que viveis, tendes suportado muitas fadigas, assim muita luz vos está reservada naquele mundo que não terá fim. Capítulo 48 Perguntas sobre a Ressurreição O Todo-Poderoso Ainda mais te suplico e peço clemência ao Criador de todas as coisas. Como sobreviverão aqueles que no teu dia ainda se encontrarem em vida? Como será sua aparência futura? E aqueles que agora vivem em pecado, que são instrumento de pecados, assumirão a sua atual forma e revestimento, com os seus membros fortemente articulados. Ou, com a transformação do mundo, transformarás a todos os que nele viverão. Capítulo 49 A Ressurreição dos Mortos Ele falou-me, escuta Baruch, as seguintes palavras, e escreve no íntimo do teu coração o que estás a ouvir. Com certeza, a terra devolverá aos seus mortos, aqueles que ela recebeu sob sua guarda, sem em nada mudar-lhes a aparência. Da forma como os recebeu, assim os restituirá, como eu lhes entreguei, assim os deixará reaparecer. Então será necessário revelar aos vivos que esses mortos foram reavivados e que retomaram aqueles que outrora haviam partido. E os que se reconhecerem é porque já se haviam conhecido antes, de sorte que será grandioso o julgamento, realizando-se o que fora pronunciado. Capítulo 50 A Transfiguração Passado o dia pré-estabelecido, a aparência dos pecadores será mudada. Mas os que se comportaram de acordo com a justiça, resplenderão de glória. A face dos malfeitores se turvará, porque deverão suportar sofrimentos. Aparência gloriosa daqueles que se comportaram corretamente, segundo a minha lei, que em vida tiveram prudência, e que no seu coração plantaram a raiz da sabedoria, irradiarão um brilho multiforme. O seu rosto se cobrirá de esplendorosa beleza. Assim eles entrarão na posse daquele mundo há muito prometido, imortal. Por isso, aqueles que outrora desprezaram a minha lei, e que deverão apresentar-se, aqueles que de tal forma obturaram os seus ouvidos para não ouvir a sabedoria, impedindo-os assim de alcançar a luz do entendimento, estarão particularmente em grandes tribulações. Eles hão de ver que serão enaltecidos, sobre aqueles aos quais se julgavam superiores, e que maior glória receberão do que estes. Então todos, tanto estes como aqueles, serão transfigurados, uns ao esplendor dos anjos, enquanto que os outros mergulharão ainda mais fundo em aparências espantosas e em formas horrendas. Tendo presenciado isso tudo, encaminhar-se-ão para a dor e o sofrimento. Coisas maravilhosas, porém, serão desveladas, oportunamente àqueles que forem salvos por suas obras, aqueles para os quais a lei era a esperança, o entendimento e o seu anseio, a fé e a sua sabedoria. Então eles verão o mundo, que ainda pouco lhes era invisível, verão também o tempo que agora lhes é oculto. O tempo não os envelhecerá. Eles habitarão as esferas mais altas daquele mundo e serão iguais aos anjos, iguais às estrelas, e poderão transmutar-se em todas as formas possíveis, segundo o seu desejo, da beleza à gala, da luz ao esplendor da glória. Ser-lhes-ão abertos os vastos espaços do paraíso. Ser-lhes-á dado ver também os seres vivos de superior beleza, os seres que estão próximos ao trono, bem como todas as cortes dos anjos. Estes permanecem firmemente atentos à minha palavra, para antes de tudo tornarem-se invisíveis, observam também rigorosamente as minhas ordens, para permanecerem em seus lugares, até chegar o tempo em que de novo se mostrarão. A glória dos justos será ainda maior do que a glória dos anjos. Os primeiros receberão os últimos, por eles esperados, os últimos saberão que foram precedidos pelos que primeiro partiram. Eles encontrarão a salvação fora deste mundo de sofrimento e lançarão fora o fardo pesado das suas tribulações. Porque os homens puseram sua vida a perder. Que receberam em troca da alma na terra. Não preferiram esse tempo livre de toda aflição, e que não terá fim. Mas, em vez, escolheram o tempo cujo fim é apenas feito de muitos suspiros e sofrimentos. Abdicaram do mundo que não permite que envelheçam os que nele ingressam. Desprezaram o tempo que é cheio de esplendor, e assim nunca alcançarão a glória de que há pouco eu te falava. Capítulo 51 O Fim dos Justos e dos Pecadores Eu disse, como poderíamos nós esquecer aqueles a quem está reservado o sofrimento? Mas também porque haveríamos de lamentar os mortos? Porque planteamos os que desceram ao seio da terra? Ele disse, poupai as lamentações para o início do sofrimento que virá. Derramai vossas lágrimas somente na iminência da ruína. Mas também o contrário desejo agora exprimir, que devem fazer hoje os justos. Tende vossa alegria no sofrimento que agora suportais. Por que motivo ainda estáis atentos a que os vossos inimigos caiam na desgraça? Preparai-vos, em vez disso, para o que vos foi destinado e tornai-vos dignos da recompensa que vos foi reservada. Capítulo 52 Nova Visão Após essas palavras, ali mesmo eu adormeci. Então tive uma visão na qual uma nuvem levantava-se de um mar imensamente grande. Eu a observava. Ela era cheia de águas claras e de águas negras. E muitas cores apareciam nessas águas. Na borda superior da nuvem via-se algo parecido com um imenso relâmpago. Eu vi como a nuvem tempestuosa levantou-se com rapidez e cobriu toda a terra. Então a nuvem fez chover sobre a terra a água nela contida. E eu vi que não era sempre a mesma água que dela se despejava. De início, ela era muito negra, e isso durante algum tempo. Depois vi que a água diminuiu, mas era mais clara. Em seguida havia de novo água escura, depois água clara, depois escura e depois de novo clara. Essa alternância repetiu-se por doze vezes, mas a água escura sempre era em maior quantidade do que a clara. Antes de dissipar-se, a nuvem despejou a água negra, e esta era ainda muito mais escura do que toda a anterior. E fogo misturava-se a ela. Essa água, ao despencar, provocou ruína e destruição. Então eu vi como o raio que estava na borda superior envolveu a nuvem e fulminou a terra. E era tão fulgurante o raio a ponto de iluminar a terra inteira, chegando também a restabelecer aquelas áreas onde caíram as últimas águas, que provocaram a devastação. Ele soberbou toda a terra, dominando-a como sua propriedade. E depois disso, eu vi do mar levantaram-se doze torrentes que circundaram aquele raio, e ele ficaram submissas. Então eu despertei, e estava muito amedrontado. Capítulo 53 Pedido de explicação do sonho Eu supliquei ao Todo-Poderoso, dizendo, Tu Senhor, somente Tu conheces antecipadamente os arcanos da terra, pela Tua palavra conduzes o que no tempo acontece. Por causa das obras dos habitantes da terra, apressas o início dos tempos, e o término dos períodos somente Tu conheces. Ó Tu, para quem nada é difícil e que com um aceno tudo realizes com facilidade, e de quem estão próximas tanto as profundezas como as alturas, e a cujas palavras o começo dos mundos obedecem, e que também desvelas, aos que te guardam temor, o que lhes está preparado, para dessa forma trazer-lhes consolo. Tu que mostraste teus poderes admiráveis àqueles que não sabem, que abres uma festa para os iniciantes, que clareias as coisas obscuras e que manifestas o que é oculto aos puros de coração, que em fé se consagram a Ti a Tua lei. Tu propiciaste ao Teu servo aquela visão. Revela-me agora o seu significado. Eu sei que de Ti recebi explicação sobre aquilo que eu havia solicitado, esclareceste o que te implorei. Revelaste-me também com que tom de voz eu devia louvar-te, e por meio de quais membros expressar a honra e o louvor que sobem à Tua presença. Fosse cada um dos meus membros uma boca e os cabelos da minha cabeça outras tantas vozes, nem assim poderia eu louvar-te e dar-te graças na medida que te cabe. Também, não tenho capacidade de narrar o Teu esplendor e traduzir o brilho da Tua majestade. Quem sou eu dentre os homens? Que valor tenho junto àqueles, melhores do que eu, pelo fato de ter ouvido do Altíssimo tais maravilhas, promessas inúmeras do meu Criador? Ave minha mãe, entre os nascidos, bendita seja entre as mulheres aquela que me trouxe ao mundo. Mas não posso calar-me, e não cesso o meu louvor ao Todo-Poderoso, com o meu canto de louvor enumero Tuas maravilhas. Pois quem, ó Deus, medito bastante sobre Tuas maravilhas? E quem compreende Teus planos profundos, cheios de vida? Pelo Teu pensamento reges todas as criaturas, nascidas por Tua destra, pois puseste ao Teu serviço toda a fonte de luz e depositaste os tesouros da Tua sabedoria ao lado do Teu trono. E com razão que ficam arrasados aqueles que não amam Tua lei, e recebem o castigo do Teu julgamento aqueles que se não submeteram ao Teu império. Se Adão foi o primeiro a pecar, trazendo a todos a morte por antecipação, assim cada um dos filhos também atraiu sobre esse o sofrimento vindouro, e cada um deles excluiu-se da glória a futura. Em verdade, obtenha a recompensa aquele que tem fé. Agora, porém, encarai apenas a perdição, ó vós que hoje sois malfeitores. Sereis castigados com severidade, porque anteriormente desprezastes as luzes do Altíssimo. Jamais aprendestes o que ensinam as Suas obras, nem até agora vos convenceu a maravilha da Sua criação. Se Adão carrega única e exclusivamente a Sua culpa, nós todos, por nossa vez, e cada um por si, tornamos-nos um Adão. Esclareço-me as Tuas revelações, Senhor. Dá atenção às minhas perguntas. Os malfeitores receberão a paga por seus atos no fim dos tempos, e Tu glorificarás os crentes por sua fé. Tu conduzes aqueles que são do Teu lado, e do Teu lado eliminas os pecadores. Capítulo 54 Excitação de Baruca acerca do julgamento Essa foi a minha oração. Sentei-me então debaixo de uma árvore sob a sombra dos seus ramos. Admiro-me e espanto-me ao considerar como os pecadores sobre a terra repeliram de si-se grande bem. E como avaliaram mal aquele grande sofrimento, embora soubessem que eram obrigados a pena por seus pecados. Eu meditava sobre isso e sobre coisas semelhantes, quando foi enviado a mim o anjo Harniel, orientador das visões. E ele falou-me, por que, Baruc, se entranquiliza o teu coração? Por que se excita o teu sentimento? Se já agora estás agitado, quando apenas tiveste notícia do julgamento, que farás ao vê-lo diante dos teus olhos clara e abertamente? Se já estás tão fora de ti pela expectativa do dia do Todo-Poderoso, como então poderás presenciar sua chegada? E se estás espantado com as palavras que te anunciam as penas dos pecadores, que será quando seu cumprimento tornar presentes estes acontecimentos? Se já estás aflito por teres ouvido os nomes das bênçãos e os nomes dos sofrimentos futuros, que será quando vires a sua majestade desvelar-se ao claro, declarando a uns como culpados, a outros fazendo exultar de júbilo? Capítulo 55 O significado da visão Uma vez mais suplicaste ao Altíssimo que se digne revelar-te o que significa a visão que tiveste, assim, fui enviado para dar-te a explicação. Eis que o Todo-Poderoso fez-te revelação dos tempos do seu mundo, tanto dos que já passaram como dos que ainda virão, desde o começo da sua criação até o seu fim, uns transcorrendo em tumultos, outros de maneira ordenada. Viste a grande nuvem que se levantou do mar e cresceu a ponto de cobrir a Terra, ela representa o vasto mundo, que foi efetivamente criado pelo Todo-Poderoso quando planejava dar existência ao Universo. Assim aconteceu de fato, apenas pronunciada a palavra da sua boca, o mundo apareceu na sua duração, e ele era bem pequeno, mas perfeitamente conforme a grande sabedoria do seu Criador. Viste primeiro na borda superior da nuvem a água escura, que se derramava sobre a Terra, pois ela significa a transgressão do primeiro homem, Adão. Após a sua queda, introduziu-se prematuramente à morte, e o luto recebeu o seu nome, preparada estava a tristeza, foi criada a dor, e estava pronta a fadiga, as desventuras começaram a instalar-se. O mundo inferior exigia renovação pelo sangue, e, assim, foi inaugurado o enxoval de crianças e criada estava a volúpia dos genitores, a grandeza dos homens foi rebaixada e o bem retraiu-se. Que poderia ser mais negro e tenebroso do que isso? Foi o início, com as águas escuras que viste. Dessa escuridão, mais escuridão procedeu, foi produzida assim a treva mais profunda. Pois ele, Adão, tornou-se perigoso primeiro para si mesmo, mas logo em seguida também para os anjos. Estes também gozavam da liberdade no tempo em que ele foi criado. Assim, alguns deles desceram e misturaram-se com as mulheres. Mas esses réus foram então acorrentados e entregues às penas. A maioria e inumerável dos outros anjos mantiveram-se afastados disso. Mas todos os habitantes da terra pereceram no dilúvio. Isso foi a primeira água escura. Capítulo 56 A Água Clara Então viste a água clara. Isso é o aparecimento de Abraão, como também a vinda do seu filho e do seu neto, juntamente com todos os seus. Naquele tempo, a lei ainda não estava escrita, mas no seu todo ela lhes era conhecida. Dessa forma, já eram praticadas naquele tempo as obras dos mandamentos. Já havia nascido a crença no juízo futuro. A esperança da renovação do mundo já existia. Também já estava fundada a promessa de uma vida que viria depois. Isso foi a água clara que viste. Capítulo 57 A Água Escura A terceira água que viste, escura, é o acúmulo de todos os pecados cometidos pelas gerações seguintes, após a morte daqueles homens piedosos, bem como as injúrias da terra do Egito praticadas com violência na subjugação dos seus filhos. Mas finalmente também isso foi eliminado. Capítulo 58 A Quarta Água, Clara A Quarta Água, a água clara, que viste ao aparecimento de Moisés, a Arão e Miriam, bem como do filho de Num, Josué, de Caleb e de todos os seus semelhantes. O facho da lei, válido para todos sempre, brilhou nesse tempo para todos os que jaziam nas trevas. Aos que têm fé ela anuncia a promessa da recompensa e aos ímpios, as penas do fogo. Naquele tempo, quando ele chamou Moisés para junto de si, os próprios céus abalaram-se nos seus fundamentos, e os que estavam junto do trono do Todo-Poderoso tremeram. Ele fez-lhe muitas advertências e deu-lhe orientações sobre a lei e sobre o fim dos tempos, assim como as deu a ti. Já naquele tempo, o projeto de Sião e suas dimensões estavam definidos para sua realização segundo o plano do atual santuário. Ele mostrou-lhe então o volume do fogo, as profundezas dos oceanos, o peso dos ventos, o número das gotas da chuva, a contenção da ira, a paciência incomensurável, a fatalidade do juízo, a raiz da sabedoria, o império do entendimento, a fonte do conhecimento, a altura dos oceanos atmosféricos, o tamanho do paraíso, o fim dos mundos, o início do dia do juízo final, o número das oferendas sacrificiais, os mundos que ainda haveriam de vir, a boca do inferno, o lugar das recompensas, os domínios da fé, o sítio da esperança, o espetáculo da tribulação futura, a multidão inumerável dos anjos, a vastidão das chamas, o fulgor dos coriscos e o ribombo do trovão, a hierarquia dos arcanjos, os reservatórios da luz, a mudança dos tempos, os aprofundamentos da lei. Essa é a quarta água, a água clara que viste. Continua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho